Segundo informações do agente de trânsito, a motorista de um dos veículos alegou que tomou um medicamento e quando passava pela rua Senador Salgado Filho, perto do parque municipal e do County Club, teve um apagão, perdeu o controle da direção, bateu em dois carros estacionados e capotou. O susto foi grande, houve prejuízo financeiro, mas ninguém ficou ferido. Segundo relatos, a condutora tomou medicação, segundo ela um antialérgico, e teve um apagão, passando por esse trecho aqui, o que levou ela a colidir com os outros dois veículos que estavam estacionados. Aí um dos veículos, assim, não tinha ninguém no veículo, né, a não ser ela, e nos outros dois veículos também não havia condutores ainda, nem passageiros. Ela saiu ilesa, dispensou o atendimento do SAMU, o corpo de bombeiros também esteve aqui anteriormente, mas dispensou ambos.